Pois bem, pessoal, parece que o governo americano atingiu o teto de gastos deles lá, né? Lembra? Tinha aqui no Brasil o teto de gastos também. Lá eles chamam de debit selling, que seria o teto das despesas, do endividamento, né? E, em tese, o governo tem que fazer agora o que eles chamam de shutdown lá, ou seja, tem que parar de funcionar algumas coisas, porque não pode mais gastar, só pode gastar no que é essencial e coisa e tal, né? O governo americano agora tá trabalhando já, pensando em alternativas. E adivinha qual a alternativa que o Joe Biden tá pensando? Em acabar com o teto de gastos. Quem achou que o Lula tava falando sozinho não tava, não. Os Estados Unidos tá querendo fazer a mesma coisa. Vamos entender qual que é o problema disso daí. Essa notícia foi sugerida por Top Canais e Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo americano atingiu o teto do débito deles lá, né? 31 trilhões de dólares de débito é o total que os americanos, que o governo americano tá devendo agora no mercado. 31,5 trilhões. Nunca houve tanto débito quanto neste momento. E a resposta dos democratas é enxugar o governo? Fechar coisas? Tirar, cortar órgãos não essenciais? Demitir funcionário público? Não, nada disso. O problema é acabar com o teto, né? E já tá aqui, os democratas querem eliminar o teto de gastos, permitindo que o governo pegue dinheiro emprestado de forma infinita, né? Que não deixa de ser mais ou menos o que o Lula previu aqui também no Brasil. O governo poder imprimir dinheiro à vontade pra gastar à vontade com as coisas, né? E você começa a pensar, pô, mas afinal, qual o problema disso, né? Se os Estados Unidos estão fazendo também, aqui no Brasil fez também, coisa e tal. Qual que é o problema no final das contas? O problema disso é o seguinte. De onde é exatamente que a gente tá pegando esse dinheiro emprestado? Vamos entender isso daqui, olha só. Tem aqui, ó. O mundo todo tá altamente endividado nesse momento. Não foi só os Estados Unidos, não é só o Brasil que está com uma dívida recorde. Por quê? Porque teve o caso da pandemia, muitos países fecharam um monte de coisa, e daí tiveram que dar dinheiro e criaram uma bolha enorme. E beleza, esse pessoal tá todo mundo extremamente endividado. Mas aí, se tá o mundo inteiro endividado, estão endividados com quem? O Marte? Vênus? Júpiter? Quem é que tá emprestando dinheiro pra planeta Terra estar todo endividado, né? E a grande questão disso é o seguinte. Sim, não, é pro pessoal que dá terra mesmo. São principalmente dois tipos de credores que têm essa grande quantidade de dinheiro. Um deles não é nem muito grande e nem muito preocupante, que são os grandes milionários. O pessoal que tem muito dinheiro. Esse pessoal não tem dinheiro guardado no cofre de casa. Ou até tem alguma coisa no cofre de casa, mas não tem muito dinheiro. O grosso do dinheiro deles tá investido em uma série de coisas, inclusive bônus do governo. Então o governo deve para essas pessoas, esses milionários. Mas esse grupo de pessoas, embora seja significativo, importante, coisa e tal, é o menor dos problemas. Vamos supor que amanhã os governos do mundo todo deem calote nesse pessoal e que de repente um monte de gente que hoje em dia é bilionário vire pobre do dia pra noite. E vai ser ruim, vai ser algo muito ruim na economia. Mas no final das contas, fazer o quê? O cara não vai morrer de fome. Esse pessoal tem muito dinheiro mesmo, não vai morrer de fome não. Mas enfim, o problema é o outro grupo, que é inclusive muito maior, que é o grupo dos pensionistas e aposentados. O que acontece? No mundo todo, todo mundo sabe que as pessoas precisam se aposentar. A gente quando vai chegando numa certa idade, não tem mais o ímpeto de trabalhar, de ganhar dinheiro que a gente tem na juventude. Então no mundo todo as pessoas fazem isso, se organizam em fundos de aposentadoria. Aposentadoria em que você contribui, vai juntando dinheiro e quando você fica numa situação, numa idade X, você começa a tirar desse bolo que você juntou e daí você consegue ter uma vida confortável até o final dos seus dias. Então isso é normal, aposentadoria. É uma coisa que deriva da própria forma biológica da nossa vida, não tem como evitar. E o grande desafio dessas empresas de aposentadoria é justamente onde guardar esse dinheiro, porque é um dinheiro grande, a gente quer que esse dinheiro renda, lógico, para ficar mais fácil a pessoa se aposentar, mas a gente quer que principalmente seja um dinheiro muito bem aplicado, muito seguro. Então a maior parte das vezes, essas empresas de investimento, essas empresas de, esses fundos de aposentadoria acabam investindo justamente em títulos de governos e coisa e tal. E este é o problema. Ou seja, o problema é que a gente está devendo para a gente mesmo no futuro. E o que vai acontecer em algum momento, e isso vai acontecer no mundo todo, é que quando essas pessoas começarem a se aposentar e começarem a querer receber esse dinheiro que elas juntaram ao longo da vida toda para poderem se aposentar lá na frente, elas vão descobrir que, olha só, não tem o dinheiro. O governo deu calote, né? O governo não tem grana para bancar essas coisas todas. E lógico, o governo sempre pode fazer o seguinte, ele pode começar a pegar emprestado de mais adiante, né? Ou seja, vai, porque veja, vamos supor, daqui a 30 anos, as pessoas que hoje estão trabalhando vão estar aposentando, vão estar querendo pegar esses 300 trilhões de dólares que estão aí em dívida que os governos têm com essas pessoas, né? Mas em tese, o que impede o governo de, ok, pegar emprestado das pessoas que estão nascendo hoje, né, e vão se aposentar só daqui a 60, 70 anos, então pega dinheiro dos nenenzinhos de hoje em dia e joga esse problema mais para frente. Então em tese, é o crime perfeito. Eles vão empurrando essa dívida cada vez mais para frente. Qual que é o problema dessa lógica toda? É que vocês estão vendo que a quantidade de pessoas nascendo está cada vez menor. Então tem cada vez menos gente para eles pegarem esse dinheiro emprestado, né? E no final das contas, o que vai começar a acontecer é o seguinte, as pessoas vão começar a perceber que esse negócio de poupar dinheiro para a aposentadoria pode não ser a melhor estratégia. Quando você começa a achar que aquele dinheiro que você está poupando, na verdade, você não vai conseguir se aposentar, qual que é a sua alternativa a isso? É você gastar o dinheiro agora. Você fala assim, não, já que eu vou me ferrar quando eu for aposentado mesmo, então pelo menos eu vou viver bem agora, vou pegar esse dinheiro que está guardado lá e vou gastar de uma vez. E esse é o grande risco dessa história toda, né? Enquanto esse dinheiro estiver sendo preso por esse tipo de fundo e coisa e tal, não tem tanto problema assim. Quando o pessoal começar a olhar para esse número e falar, é, acho que isso daí vai dar ruim. Em algum momento isso vai dar ruim. E começar a gastar o dinheiro, aí o que você vai ter? Você vai ter a inflação. Porque, na verdade, essa grande dívida aí é dinheiro que os governos do mundo todo imprimiram por conta da pandemia. Muito disso já causou alguma inflação, a gente já está vendo a inflação no mundo todo, mas a inflação não foi tão grave quanto poderia ser. O aumento de preços derivado da inflação não foi tão grave quanto poderia ser. Por quê? Porque uma parte desse dinheiro acabou sendo investida nesses fundos que estão emprestados para o próprio governo. O resultado disso é que isso é um equilíbrio que não se segura. Em algum momento alguém vai olhar para isso daí e falar, é, vou começar a gastar esse dinheiro porque eu estou achando que esses papéis do governo não vão me pagar nunca, né? E esse é o grande risco. O pessoal está entrando numa que, ah, débito não importa, a gente vai sempre pegar emprestado mais para frente. E não, né? Com a população diminuindo, em algum momento essa coisa toda vai quebrar lá para frente. Por exemplo, o Japão, ele falou que a sociedade japonesa está perto de não funcionar mais devido à queda da taxa de natalidade. Eu tenho alertado para vocês isso. As pessoas não levam muito isso em consideração. Todo mundo acha que o problema é excesso de população no mundo. Não, não é. O problema nosso é falta de população no mundo. Falta de crescimento populacional. Isso é que vai gerar problemas econômicos enormes nos próximos anos, né? E é o que eu estou dizendo. Em algum momento o pessoal vai ver, caramba, esse negócio vai quebrar. Então eu vou pegar o meu dinheiro que está investido e vou começar a gastar ele de uma vez. É melhor eu gastar porque não vai ter no futuro, então é melhor eu usar ele agora. Isso é um jogo muito perigoso. Por quê? Qual é o problema desse tipo de situação que o Biden está fazendo aqui? Eles estão empurrando isso com a barriga. O Lula está fazendo aqui no Brasil também, né? Está empurrando com a barriga. Não, a gente pega emprestado de gente mais para frente, mais para frente ainda. No momento que você começar a ter desconfiança disso, que as pessoas começarem a olhar e falar não, isso não vai dar certo, eu vou começar a tirar meu dinheiro. Isso vai virar uma bolha, vai explodir a bolha. Por quê? Porque aí quando as pessoas começarem a tirar dinheiro, esses fundos vão começar a cair a capacidade deles emprestarem dinheiro para o governo. Aí o governo vai ter que aumentar ainda mais os juros para poder atrair mais gente para lá. Só que aí já vai ter desconfiança. A pessoa que vai estar desconfiada não vai adiantar o governo aumentar os juros, porque não adianta. É igual você investir na Argentina, vai investir na Argentina. Ah, eles estão pagando lá uns juros enormes para você comprar título da dívida argentina. É, mas você manda o dinheiro para lá e depois não consegue tirar o dinheiro de lá. Para que você vai comprar esse título? Não interessa se está dando 100% de ganho por segundo. Você sabe que você está botando dinheiro lá e não vai ter de volta. Não tem porquê. Não importa o valor que o cara promete de recompensa se você não confia no sistema. E esse é o grande risco que está acontecendo aqui. O que pode acontecer é que a qualquer momento uma crise de confiança pequena que pode começar num país menor, não precisa começar nos Estados Unidos, mas que vai acabar engolfando toda essa economia aí, isso pode gerar uma tragédia realmente com governos se vendo as voltas com inflações galopantes, inflações cada vez maiores. Por enquanto, o Banco Central americano está aumentando a taxa de juros, o pessoal está comprando mais título americano, está equilibrando o sistema. Mas isso tem esse limite. Uma hora o pessoal vai olhar e vai falar caramba, isso daí não dá. Não dá para seguir nesse caminho. Bitcoin está muito barato, cara. É impressionante. Bitcoin foi criado para resolver exatamente este problema. Tirar o dinheiro das mãos dos políticos. Os políticos não vão poder decidir mais na hora de imprimir dinheiro, criar esses débitos infinitos por aí. Se vai funcionar ou não vai funcionar, eu não sei. Eu acredito que funcione. Eu acredito que é o que melhor a gente tem hoje em dia. Mas isso daqui não estou dando dica de investimento. Se você for investir, estude com calma. Entenda o que está fazendo. Isso aqui não é um canal de investimento. Eu sou um canal libertário. Eu acredito no Bitcoin justamente porque ele é anti-governo. É por ideologia, não por investimento. Mas, sinceramente, eu olho para isso e vejo... Está muito barato o Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.